Bom, aqui no Centro de Eventos em Criciúma, pra trazer informações, porque você conferiu na programação da RTV, olha um trechinho. Rapaz, nessa época de crise, todo mundo com um monte de dificuldade, realmente, tá difícil, tem que ajudar a pagar os boletos, não é mesmo, meu cara? E ainda tem a presença da fera, ele, Neguinho, o cara do coração separado. Imagina só o sucesso, Bruninho e Chip Neguinho, numa noite de muita festa. Quer conferir? Vamos comigo que a gente vai lá no Centro de Eventos de Criciúma e vai conferir como é que tá essa situação. É possível, né? Uma novidade aqui na cidade, em se tratando aí de show, enfim, nosso primeiro drive-in em Criciúma. Bruninho e Chip Neguinho, a galera que tá com saudade aí dos nossos shows. Pode trazer comida, pode trazer bebida dentro do carro, pode trazer o filho, a filha, a criança, acompanhado com o responsável, o cachorro, o papagaio, o periquito, o gato, o que quiser, tá bom? O importante é que não pode sair de dentro do carro, fica ali tranquilo, sai da sua casa, entra no carro, vem aqui, fica dentro do carro e volta pra sua casa seguro. É realmente novo, né? Então, é uma experiência nova. A gente não esperava ter que passar por isso e fazer um show drive-in, né? Mas, como outras cidades aí, né? Já em Santa Catarina, já estão fazendo no Brasil todo, então não porque Criciúma tem um drive-in também especial, né? É meu amor, eu quero de novo, te ensina a picotar, depois eu vou, eu vou te lancosar, de água de coco, do mundo. Tá aí. Ia acontecer no sábado, não aconteceu, tô aqui com o Duda, ele vai trazer mais informações. Só que antes eu quero recapitular a história, Duda. Era pra ter um primeiro drive-in antes desse, no último sábado. Isso mesmo. Na verdade, o drive-in, essa modalidade tá liberado, estaria liberado pra nós aí, já lá em maio, quando a gente lançou esse evento, né? Infelizmente, lá no dia, se eu não me engano, foi no dia 14 de maio, nós recebemos uma recomendação do próprio MP, dizendo que não estaria liberado e nós acatamos a recomendação naquele momento e não realizamos. Porém, passou-se um tempo, nós nem iríamos mais executar o evento drive-in. Porém, no dia 8 de junho, nós recebemos de um órgão do Estado, informando que está liberado a modalidade drive-in, inclusive mandou as recomendações, dizendo, ó, porém, vocês têm que seguir essas recomendações. Pois bem, entramos em contato com os outros órgãos, que foram, que nos informaram também que estaria liberado. Olha, está liberado sim, vocês podem tocar adiante aí. E foi o que nós fizemos. Começamos a pegar as licenças, né? E pra executar o evento. Pois bem, algumas licenças ficariam muito pra cima da hora, porque a Javisco precisa da vistoria, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, que seria o último. E nós recebemos daí, no dia 15 de junho, do MP, solicitando os documentos para a liberação desse drive-in. Informando-se pra eles que nós já tínhamos algumas liberações e algumas estão em trâmite de processo para liberação. Que é o caso, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, que normalmente é no dia. Antecipamos a montagem pra quinta-feira, pra estar tudo pronto já na quinta-feira à noite, pra pegar as liberações, e foi o que a gente fez. Pegamos todos os documentos necessários para a realização do mesmo e pra nós estaríamos... estaria tudo certo. Infelizmente, no dia, na sexta-feira, nós recebemos aí a determinação pra suspender esse evento. E assim nós fizemos. Duda, chegou então essa parte do MP. E a gente conversava fora do ar, e é bom destacar, a gente nem tá querendo falar muito dessa questão do MP, que deixou, não deixou da justiça. A gente quer falar em questão de igualdade, igualitária, né? Na verdade, nós não estamos questionando aqui, tanto o MP quanto o excelentíssimo juiz, doutor Pedro Aljor. Não é o questionamento em relação a eles. Eles estão fazendo o trabalho deles, enfim. Nós estamos questionando, são os órgãos do Estado que não se entendem. Haja visto que nós solicitamos para a Santur. Primeiro, entramos em contato com o pessoal da saúde do Estado, né? O SES, que nos informaram que a Santur teria já os guias e as recomendações para executar o evento. Pedimos informações se estava liberado para executar o drive-in em Criciúma. Os mesmos informaram através de e-mail, inclusive e-mail da presidência, da assessoria da Santur, informando sim, que essa modalidade estaria liberada. Por isso, nós tocamos adiante. Nós temos a liberação do Estado e nós temos as liberações necessárias do município para realizá-lo. Então, nós tocamos adiante e fomos surpreendidos com essa decisão. Aí, o pessoal que está em casa, Jean Clero, pode pensar assim, olha, mas eu vou vir para o drive-in, eu vou querer ir no banheiro. Ah, vou ter contato com outras pessoas, é muita gente, eu vou pedir comida, alguém vai vir me atender. Só que, Duda, não é bem assim, essa questão tanto de usar os sanitários, quanto de pedir alimentação, né? Na verdade, nós não iríamos comercializar nem bebidas e nem comidas, nem alimentos, né? A parte de sanitários, não seriam os sanitários pipimóveis, né? Pipimóvel, que a gente chama, né? Seriam os sanitários dos centros de eventos, que nós temos aí mais de 30 sanitários aqui dentro, com todas as medidas de segurança. Inclusive, nós tínhamos um manual que seria entregue na portaria, informando o seguinte, quem quiser ir no banheiro, era só ligar o pisca-alerta, que nós teremos um fiscal que irá acompanhar até o banheiro. Enquanto aquela pessoa não voltar do banheiro, não será liberado para outro. Então, nós tínhamos todas as medidas cabíveis para fazer esse evento. Enquanto a parte igualitária que você falou anteriormente, o que nos surpreende é o seguinte, por que que em outras cidades, por exemplo, em Florianópolis agora, nós tivemos o Léo, da dupla Vitor e Léo, uma pessoa com renome, foi feito em Florianópolis, um drive-in, esse final de semana, no mesmo dia que nós teríamos em Criciúma. Então, assim, Floripa ainda faz parte de Santa Catarina. Então, assim, por que que foi liberado? Em Tubarão, nós também estamos, estão realizando também cinemas em Tubarão. Por que que lá está acontecendo? É só essa parte igualitária que nós queremos. Nós não estamos questionando o MP nem a decisão do juiz. Nós estamos aqui questionando que os órgãos do Estado de Santa Catarina, eles não se entendem. Essa é a verdade. Poderiam vir até quatro pessoas por carro, ou seja, vem a família, já está convivendo em casa, está aquela normalidade de sempre, ia ser uma extensão da sua casa, por exemplo. Com certeza, com certeza. Eu digo isso agora citando outros exemplos que estão liberados. Por exemplo, os supermercados estão liberados. É essencial, né? Dizem que é essencial. Então, claro, alimento. Agora, eu pergunto para vocês, você já foi num supermercado, num sábado à tarde ou num domingo, para ver a quantidade de carros que nós temos aí, saindo todo mundo ao mesmo tempo dentro daqueles carros? Os ônibus, o transporte está liberado. É esse tipo de situação que nós estamos questionando, inclusive para idosos andarem de ônibus. Então, é isso que nós estamos questionando. Você imagina o seguinte, o ônibus tem dois de largura por oito ou nove, sei lá, de comprimento. Nós estamos falando de dezesseis metros quadrados aí. Trinta pessoas podem utilizar o transporte público. Aqui nós estamos falando da família dentro de um carro. Olha a diferença. Com todos os cuidados possíveis para realizar esse drive-in. Então, assim, nós não estamos questionando a decisão, mas sim a forma de como o Estado faz essa analogia em relação ao vírus. É isso que nós estamos questionando. E dura tudo, sem falar nisso aí, ainda o custo, né? Condutado de segurança, condutado de montagem de palco. Você falou o próprio termômetro, que também foram comprados para fazer essa medição no início. É um custo que não tem retorno. A pergunta que eu faço agora é, eu tenho as liberações do Estado, eu tenho as liberações municipais para realizar o evento. Eu botei o evento na rua. Nós temos um custo altíssimo por isso. Toda a nossa estrutura estava montada. Acho que vocês acabaram recebendo fotos, enfim. Então, assim, todo o nosso custo estava na rua. O evento, ele acontece muito tempo antes. O dia, já está tudo pronto. São as pessoas que foram contratadas, as empresas que montaram, que são duas empresas que montaram a parte de estrutura. Os artistas, custo com os músicos, pessoal de limpeza, pessoal, os fiscais ficariam nos corredores. Então, todo o custo estava pronto. A parte de PIs, que foram compradas também, adquiridas. Então, assim, todo o custo estava na rua. E agora não aconteceu. Então, quem vai pagar esse prejuízo agora? Vai ficar novamente para a empresa? Essa é a pergunta que eu faço.